Agora nós vamos falar do Bora de Bike, vai ser em novembro, dia 12 de novembro, um evento ciclístico, um passeio, não é uma competição, a gente não vai, ah, chegou em primeiro, segundo, todos nós somos vencedores, quem estiver participando, porque promoção esportiva é muito importante, a prática esportiva, né? E vai ter a saída da ponte da Represa Municipal, lá no Lago 3, com trajeto de oito quilômetros, então tem muita gente que já fez a inscrição, outras pessoas que estão se preparando e a gente vai falar mais sobre esse grande evento, né, realizado pela Record TV Rio Preto, com vários parceiros. E aqui no estúdio do Balanço Geral, do Esporte Record, estou recebendo o organizador, o Alexandre Pinheiro, da Hacks Eventos, boa tarde Alexandre, bom te ver mais uma vez, em mais um ano, ano passado a gente esteve junto também, foi sucesso, agora é Bora de Bike e o pessoal de casa participando, como é que está a expectativa para esse evento? Nossa, está muito boa, boa tarde a todos, né? Está muito boa, a gente está tendo uma aceitação muito grande, o pessoal aguarda esse momento, é um momento aguardado pelo ano todo, né? Sim. O ciclista de Rio Preto, o ano passado foi um sucesso, 1.400 pessoas, esse ano acredito que a gente vai ter muito mais gente lá no local. Bom, vai ser o mesmo ponto de saída e chegada do ano passado, né? Isso, o mesmo local, na Ponte Júlio Zacaninha, a gente vai estar montando toda a estrutura lá, vai ter brinquedos, as tendas, a gente vai fazer a entrega das camisetas, água, fruta para todo mundo, a população inteira de Rio Preto. Aliás, temos a artezinha aí, mostrando o contorno do trajeto, se tiver como colocar, é importante, olha só, onde vai ser a saída, a ponte estalhada, todo conhece, a gente vai circulando ali, volta, né? Dá, 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 dá volta ali, ó, oito quilômetros e a gente vai no tempo das pessoas, né? Vai no tempo das pessoas, sem pressa, né? Porque vai ter muita criança, aliás, quem pode participar? Olha, pode participar qualquer pessoa, né? Sendo inscrita criança, adulto, tio, a tia, avô, quem anda de bike tá convidado pra ir, tá? É um evento gratuito, solidário, o Bora de Bike pegou em Rio Preto, né? Hoje é considerado o maior passeio ciclístico que nós temos no interior noroeste do estado de São Paulo e acredito que ele vai crescer cada ano muito mais. As pessoas, você disse, é um evento solidário, né? As pessoas podem fazer a doação de alimentos, é isso? Isso, a pessoa que for pegar a sua camiseta lá no dia, ela leva um quilo de alimento não perecível e ela participa do evento. Se caso acabar as inscrições no site, ela pode ir, ser solidária, levar o alimento e ainda participar do pedal sem problemas nenhum. E o pessoal não é só pra São José do Rio Preto, né? Não, é região toda, então eu venho aqui convidar a região, toda a região do São José do Rio Preto, você que gosta da de bike, venha participar com a gente nesse dia 12, né? Que vai ser um dia maravilhoso, um domingo gostoso pra família, vai ter brinquedos, frutas, água, né? Então, venha aqui, venha participar do nosso Bora de Bike. Tá certo, ó, vamos fazer o seguinte, você continua aqui comigo, tá bom? Roda a chamadinha aí do evento, vai lá. O Pedala Record agora é Bora de Bike. É isso mesmo, o evento que você já conhece, agora com o mesmo nome de todo o Brasil. Então, vem com a gente para uma manhã repleta de lazer e solidariedade. Incentive o esporte local em um passeio de bike com toda a sua família. Bora! Vamos lá, dia 12 de novembro, vai ser um domingo, né? Que hora que vai ser a largada? A gente vai fazer a largada às 9 horas da manhã. Mas a entrega dos kits, da camiseta? Começa às 6h30 da manhã, a gente vai estar começando a entregar as camisetas e até às 9 horas, o pessoal vai estar chegando tranquilamente, a gente vai colocar a equipe pra fazer toda a entrega. Então, com o tempo hábil, a gente vai fazer toda a organização, a largada, fazer o percurso maravilhosamente, com água no percurso, a novidade desse ano, né? Ah, legal. E vamos lá, vamos fazer um evento maravilhoso. Ó, o site tá aqui, porque a gente falou dos kits, da camiseta, você tem que fazer a inscrição. Não adianta chegar lá na hora e falar, ah, eu quero uma camiseta. Não vai ter, até porque a procura é muito grande. Então, pessoal, entra aqui, ó, recordtvriopreto.com.br, barra, bora de bike, tem o QR Code aí pra facilitar. Então, a pessoa que quer fazer a inscrição, de qualquer idade, é isso? Qualquer idade pode participar. A gente vai ter seguranças no dia, né? A gente coloca motos em todo o percurso pra não deixar crianças saírem. Então, é uma organização muito boa. Então, a gente tem, a gente preza, o seguro de vida é feito pra todas as pessoas que vão participar, né? E pra gente fazer um domingo maravilhoso. Agora, vai ter sorteio de brinde também. Ô, que maravilha! Coloca aí pra gente, ó, quais são os brindes iniciais, porque vai ter muito mais lá, né? Olha só, Chororó Bike Center. Tá dando aí capacete, bicicleta. Essa bicicleta, até eu tô de olho, hein? Só que eu não posso participar do sorteio. Olha, tem camiseta, como é que é isso daí? É uma blusa. É uma blusa, né? É uma blusa especial pra bike, né? É, que protege do sol, tem óculos, tem a garrafinha, tem o que é aquele outro objeto? É o ponto luminoso, né? Ah, é? É uma lanterna pra o pessoal que pedala à noite. É, entendi. Olha, tem mais parceiro nosso aí, a Lamaglia, também está dando aí vários brindes, tem bunés, tem blusas também, de todo quanto é jeito, né? São blusas especiais aí pro pessoal que gosta de pedalar. Agora é o seguinte, muita gente, a pessoa que tá vendo aí fala, ah, mas é só, é só pessoas que já pedalam, que já saem, porque outro dia, ontem mesmo a gente mostrou uma reportagem do pessoal que disputa aí várias competições. É pra essa pessoa e pra pessoa que tá iniciando mesmo, que tem uma bicicleta amadora mesmo, né? É isso aí, pra todo tipo de público, né? A gente tá preparando evento pra família, né? Sim. Então assim, pode levar a criança, pode levar o titio, pode chamar o vizinho, não precisa ser um especialista em andar de bike, mas que apenas pedale um pouco pra participar do evento, que é um percurso muito gostoso, suave, leve, né? A gente não tem uma velocidade, não força, então é pra curtir o dia, é pra curtir o domingo. O ano passado levaram até cachorro, né? É. No bagageiro, levaram até cachorro. Patiz, o pessoal de Patiz veio bastante também. Eles vão esse ano também? Não. Atenção, pessoal do Patiz, quero ver vocês lá, hein? Então todo mundo participando, dia 12 de novembro, um domingo muito especial, ainda tem um tempo aí pra gente falar, mas corre porque passa rápido. Hoje é dia 10. Já estamos com quase 400 inscritos. Olha lá, você viu? Quase 400 inscritos. Anunciamos aí, ó, há poucos dias. Então corra, porque a inscrição tem que ser feita pra você participar lá dos sorteios. Vai ser um grande encontro aqui em São José do Rio Preto, saída às 9 horas da manhã, lá na Ponte Estaiada, mas a partir das 6 e meia já vai ter. 6 e meia já vai ter. Eu, 5 horas da manhã, eu vou estar lá. Vou acordar cedinho, é verdade. 5 horas da manhã, eu já vou estar lá, é sério, já vou estar lá junto com o pessoal, tá bom? Porque é uma felicidade muito grande. Valeu, Alexandre. Parabéns mais uma vez, junto com a gente, parceiraço. Bora de bike, vai estar com tudo. A Vanessa já foi até comprar uma bicicleta pra ela, falou, né, Vanessa? Já preparou a bike dela, tudo especial lá. Maravilha, quero te ver lá, hein?